Oi meninas, hoje estou aqui mais uma vez para gravar um vlogzinho com vocês bem curtinho espero que vocês gostem, não vai dar para gravar tudo porque eu estou com problema no meu cartão SD o meu celular não está lendo o cartão, mas eu vou tentar mostrar para vocês resumidamente é um pouquinho da minha rotina de quando eu chego do trabalho, é só uma limpeza básica que eu faço para deixar a casa sempre cheirosinha, arrumadinha, a diferença é que hoje eu não fiz a cama deixei a cama para fazer em conjunto com vocês, porque todos os dias eu faço a cama de manhã de sair para o trabalho tchau e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí